Tá pensando o que, ligando essa hora O outro virou ex e sem mim que é agora Tá pensando o que eu sou fácil, presta atenção Me chama de contato em um delivery Porque eu mato sua fome no colchão Sabe que é só me ligar que eu me entrego Porque quando você quer eu quero Porque quando você quer eu quero Porque você sabe que é só me ligar que eu me entrego Porque quando você quer eu quero Porque quando você quer eu quero Com garantia de serviço completo Tá pensando o que, ligando essa hora O outro virou ex e sem mim que é agora Tá pensando o que eu sou fácil, presta atenção Me chama de contato em um delivery Porque eu mato sua fome no colchão Sabe que é só me ligar que eu me entrego Porque quando você quer eu quero Porque quando você quer eu quero Porque você sabe que é só me ligar que eu me entrego Porque é quando você que eu quero Porque é quando você que eu quero Com garantia de serviço completo Sabe que é só me ligar que eu me entrego Porque é quando você que eu quero Porque é quando você que eu quero Porque cê sabe que é só me ligar que eu me entrego Porque é quando você que eu quero Porque quando você quer, eu quero Com garantia de serviço completo Porque quando você quer, eu quero Porque quando você quer, eu quero Com garantia de serviço completo